Olá gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Eu outro dia estava lendo um reportagem sobre diferenças culturais e costumes e regras aqui da Suíça e estava pensando, me lembrando de como que era assim que eu cheguei aqui, quando eu não conhecia muito as regras, essas regras de etiqueta, como que as pessoas se comportavam em ambientes mais sociais e tal. E aí eu fiquei pensando, eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre costumes suíços, costumes que antes eu achava estranho e depois eu passei a fazer, costumes que eu ainda acho estranho. E aí eu fiquei pensando, eu não tenho assim nenhum vídeo juntando todas as regras de etiqueta aqui na Suíça. Essa questão de diferença cultural, do choque cultural e coisas que eu fui me acostumando. E comecei a fazer uma lista assim na minha cabeça de todas essas regrinhas assim de etiqueta social e resolvi fazer um vídeo sobre isso. Assim, a maioria das regras eu aprendi na prática. Não tem assim escrito em nenhum lugar, você não recebe assim um caderninho com tudo escrito, cria eu quando eu tivesse chegado aqui na Suíça, tivesse um vídeo assim, um canal assim pra me ajudar nas informações que eu precisava saber, que eu tive que aprender na prática, com a experiência. Eu acredito também que vários desses costumes, várias dessas regras, tenham a ver não só aqui com a Suíça, mas vários costumes aqui da Europa, de outros países aqui europeus. Então pode ser útil também pra várias outras pessoas que estejam se mudando pra algum outro país da Europa. Olha, por exemplo, aqui é tudo muito organizado, a gente já sabe. Já falei isso em vários outros vídeos. Isso influencia também um pouco na espontaneidade das pessoas. As pessoas são acostumadas a ser tão organizadas que tudo tem que ser marcado, tudo tem que ser pré-agendado. Eu tô falando isso como uma coisa boa, não tô falando isso como uma coisa ruim, porque começa a chover crítica que as pessoas entendem errado o que eu tô dizendo. Então, pra ser bem clara, não tô achando isso ruim, é só um fato que eu tô constatando aqui no vídeo. Experiência da minha vida aqui na Suíça. Chegar assim sexta-feira, você tá entediado em casa, você não vai ligar pra ninguém e chamar assim espontânea a pessoa pra fazer alguma coisa. Não, você vai sempre marcar com antecedência. Isso assim, pode ser que mude em amizade entre pessoas mais jovens, né? Assim, eu acho que acima de 30 anos, pessoas que trabalham, sei lá, tem família. Não é muito comum sexta-feira de noite você chegar, Ei, e aí, tá fazendo o quê? Eu sempre falo da questão de lavar roupa. Que você tem que escrever no plano de lavagem, no caderninho, sempre no Keller, onde tem a máquina de lavar roupa. Se você não tiver máquina em casa, obviamente. O dia que você vai lavar roupa. E tem alguns prédios que já tem isso pré-determinado. As pessoas têm um dia certo reservado pra lavar roupa. Por exemplo, ah, o meu dia é sempre segunda. Então, toda segunda-feira eu posso lavar roupa e só na segunda-feira. E o meu vizinho só lava na terça. O vizinho de cima só lava na quarta. E assim por diante. Então, assim, acho que é uma regra de etiqueta você marcar tudo com antecedência. Seja qual for o one last, né? Seja qual for o evento, aniversário, jantar, sei lá, alguma coisa que você queira comemorar, você marque com antecedência. Não precisa nem ser formal, com convite, nem nada. Assim, marcar ou pelo WhatsApp mesmo, conversando. Marque com antecedência. Peça uma resposta da pessoa pra pessoa an oderapmelden, ou seja, rsvp, responder, s'il vous plaît. Que as pessoas confirmem a sua presença. Se a pessoa confirmar, você pode ter certeza que no dia, na hora marcada, ela vai estar lá. Muitas festinhas também, muitos encontros, tem hora pra acabar. Isso também é outra regrinha. É bem comum de você ser convidado pra alguma coisa que comece, sei lá, às 7 da noite e termine às 10. Ou seja, é esperado que às 10, no máximo, às 10 da noite você vai embora. Essa questão de ser convidado, assim, quando você é convidado pra algum evento, algum jantar, almoço na casa de alguém, alguma coisa assim, é um pouco rude você também chegar na casa dessa pessoa de mãos vazias. Você chega lá, oi, tudo bom? Toca a campanha. Normalmente você leva alguma coisa, uma garrafa de vinho, sei lá, umas flores ou uma caixa de chocolate, alguma coisa que você fez. Você leva alguma coisa como, sei lá, uma coisa simbólica de agradecimento pelo convite. Ou então você pergunta antes também se precisa levar algo. E mesmo que a pessoa fale não, normalmente as pessoas trazem. Quando for aniversário, por exemplo, assim, de alguém, né, você é convidado pra um, sei lá, uma comemoraçãozinha. Aqui as festas nunca são, assim, muito grandiosas, né, nunca são, assim, ah, coisa muito decorada, não sei o que. Se for festa de criança, por exemplo, não é muito comum você levar, assim, um presente muito caro, né, uma coisa muito cara, um presente muito grande, assim, uma coisa muito, ah, não vai ser, assim, uma coisa muito grande ou muito espalhafatosa, muito cara. Outra regrinha de etiqueta também bem comum aqui na Suíça são as saudações. Quando você já é, assim, um pouco mais íntimo com a pessoa, entre mulheres, você dá três beijinhos. No Brasil a gente, né, faz... Aqui na Suíça a gente faz três. Faz um, dois e três. Entre homem é mais aperto de mão mesmo. E se o homem e a mulher não for, assim, ainda muito conhecido, muito íntimo e tal, também é um aperto de mão entre homem e mulher. Quando você vai se despedir e falar tchau também é a mesma coisa. Se você só falar tchau, assim, tchau, tis, é um pouco rude, assim, dependendo do tipo de ambiente que você tiver. Se for uma coisa mais informal, assim, entre amigos, né, pode ser que, ok, tudo bem. Tem muita gente, você fala tchau, assim, pra todo mundo, não tem problema. Mas o mais correto na etiqueta Suíça seria você ir falar com cada pessoa. Não esqueça de falar o nome da pessoa. Quando você for se despedir, você fala tis, fulaninho, e dá três beijinhos também, ou então só um aperto de mão. Abraço, assim, entre homens e mulheres é um pouco mais raro aqui, a não ser que seja, sei lá, acho que talvez família, ou muito amigo, assim, mas entre conhecidos, assim, amigos. Até amizades mesmo, não é tão comum você ver a gente se abraçando, talvez só um abraço, assim, rápido. Quando você atende o telefone aqui também, é comum você não falar alô. Seu telefone toca, você... Alô? Não. Claro, seu telefone toca, quando você vê o nome da pessoa, você já conhece, você fala, alô, fulaninho, oi, não sei o quê, oi, biguetes, blá, blá, blá. Mas se seu telefone tá tocando e é um número que você não conhece, você vai atender falando o seu nome. Por exemplo, meu telefone toca no número que eu não sei qual é. Eu vou atender e vou falar Soares. A pessoa atende falando o seu sobrenome. Ou quando você liga também pra algum lugar, pra pedir alguma informação, ou sei lá, algum órgão público, alguma coisa assim, marcar uma consulta em algum lugar, alguma coisa assim, um pouco mais formal, você tá telefonando, a outra pessoa atende, o outro lado atende e você fala, Guten Tag, né, olá, boa tarde, boa noite, meu nome é fulano. Aí você espera, porque a pessoa do outro lado da linha vai falar, olá, fulano, olá, senhora Soares. Aí você fala, olá, bom dia, gostaria de pedir informação, não sei o quê. Ou seja, você não vai falando, alô, não sei o quê, não sei o quê. Não, você vai falar, a Cris, a Téis Frau Soares, Guten Tag. Aí você espera, a outra pessoa fala, você fala, ai, que mestre dia. Em eventos assim, mais sociais, um happy hour da empresa, uma coisa mais formal, assim, um evento, ou um jantar em tudo, quando você vai fazer um brinde, abrir uma garrafa de vinho, assim, você vai servir todo mundo na taça. Isso também pode ser que seja etiqueta, assim, mundial, né, em tudo quanto é lugar, até no Brasil e tudo, mas eu aprendi isso aqui. Você serve a taça de todo mundo, você espera, você não começa a beber, obviamente, você espera, né, todo mundo tá com a sua taça. E quando você vai brindar, eu acho que eu já falei isso também em outro vídeo, quando você vai brindar com a sua taça, você tem que olhar olho no olho com a pessoa, e falar alguma coisa, prost, sali, saúde, tears, alguma coisa assim, mas tem que olhar no olho, você não pode brindar com a pessoa, assim, ah, saúde, olhar pra qualquer lugar, não, você tem que olhar no olho da pessoa que você está fazendo, batendo no copo. E isso aqui é uma coisa muito levada a sério, se você não brindar também, olhando no olho da pessoa que você está encostando o copo, é também considerado rude. A não ser, obviamente, num evento que tenha, sei lá, 40 pessoas, você só levanta a sua taça, e fala alguma coisa, e, né, brinda, e você talvez só brinde com a pessoa que estiver do lado, você não precisa brindar com todo mundo. Mas se não, normalmente, um jantar, assim, uma coisa numa mesa, uma peruca, ou que você está em pé, numa mesa alta, assim, você brinda com todo mundo. Essa questão de ser rude também é a mesma coisa com o horário, já falei também isso em outros vídeos, você ser convidado, ou estar marcado com alguma outra coisa, alguma outra pessoa, num horário tal, 19 horas, 18 horas, qualquer hora que seja, você chegar atrasado é considerado rude, a não ser que você avise antes por telefone, ah, tô atrasado, e mesmo assim, 5, 10 minutos no máximo, se você atrasar mais do que isso, é considerado rude também, falta educação. Essa questão dos horários também é muito levada a sério, como eu falei antes, o negócio de lavar roupa, eu sempre falo nisso, porque é uma coisa assim, tão séria, tão comum, tão assim, parte do nosso dia a dia, tem hora pra você lavar roupa, você pode começar a lavar roupa de 7 da manhã, até acho que 9, no máximo, acho que 9, 8, 9 da noite, você não pode chegar e lavar roupa 3 da manhã, isso quando você tem lavanderia compartilhada, tá, embaixo do prédio, quando você tem uma máquina de lavar roupa na sua casa, é outra coisa, mas também existem regras do prédio, você não pode fazer barulho depois das 10 da noite, eu já vi vários casos de pessoas chamando a polícia, porque tem barulho na casa do lado, no apartamento de cima, do lado, depois das 10 da noite, a polícia vai lá e bate, fala, ei, você pode por favor baixar, falar mais baixo, diminuir o barulho, não sei o que, domingo também, normalmente você não pode lavar roupa, aliás, domingo é um dia parado aqui, o comércio não abre, a Nancey, o comércio que tem nas estações de trem, e cidades menores tem a estação de trem, assim, bem pequena, não tem muito comércio, mas por exemplo, a estação de trem de Genebra, de Zurique, daqui de Berna, tem várias lojas, então essas lojas, porque no domingo, na cidade não abre nada, é tudo parado, é o dia da qualidade de vida, é o dia que é tudo fechado, é o dia que as pessoas vão para os parques, para as montanhas, descansam, começa aqui durante a semana, tirando o domingo, funciona das 8, às vezes a partir das 9, até as 19 horas, às 19 horas está tudo fechado, você for na cidade, sai do trabalho tarde, assim, 18h30, chega na cidade, 7h, vai estar tudo fechado, às quintas-feiras, as lojas fecham às 21h, então é um pouco melhor, se você trabalha, quiser resolver alguma coisa na cidade, pode resolver na quinta-feira, porque as lojas vão estar abertas até às 21h, no sábado, as lojas são abertas até às 17h, apenas, até às 5h, e assim, muitas lojas fecham também às 4h30, para falar a verdade, e quando tem feriado, por exemplo, amanhã é feriado, as lojas, pelo menos aqui em Berna, acho que em várias cidades, talvez Uri, que algumas lojas não, algumas lojas fecham às 5h, ou seja, tem o comportamento, horário de funcionamento, como se fosse no sábado, amanhã é feriado, então a loja hoje, não vai fechar às 19h, vai fechar às 17h, ou seja, fecha mais cedo, para a pessoa que trabalha em loja, em tudo, em comércio, já poder ir se preparando também, para o feriado de amanhã, os restaurantes também, não tem muito costume assim, de ficar aberto até muito tarde, não é muito comum, você chegar para jantar, no restaurante às 9h da noite, a não ser, acho que talvez em Zurique, você, alguns restaurantes, você encontre assim, bastante movimento, bastante gente assim, ainda nesse horário, um pouco mais tarde, mas se não, alguns restaurantes até fecham, em dia de domingo, é verdade, falar de dinheiro aqui na Suíça, também é uma coisa um pouco tabu, assim, um dos países mais ricos do mundo, as pessoas ganham muito bem, o custo de vida é muito alto, tudo mais, agora fica falando muito nisso, as pessoas não falam muito sobre isso, não falam assim, normalmente, quanto ganham, não conversam muito sobre isso, principalmente cidades menores, talvez em Zurique um pouco mais, é mais internacional e tal, mas não é muito comum assim, você ver, é, exposições muito óbvias, de que você tem dinheiro, você aqui na Suíça, você não vê muito, por exemplo, a pessoa vestindo uma roupa, com uma logomarca, assim, de, sei lá, uma marca muito cara, Gucci, sei lá, Dolce & Gabbana, uma coisa assim, você não vê muito assim, você vê pessoas andando na rua, com Rolex, com coisas caras assim, mas assim, roupas estampadas, declaradamente assim, coisa de marco, aquelas correntes gigantescas, pesadas assim, coisa mais descarada assim, você não vê, acho que aqui as pessoas, são muito mais discretas, em relação a dinheiro, usa-se sim, muito coisa de marco, você vê bastante, sei lá, bolsa da Louis Vuitton, por exemplo, mas acho que eles são, um pouco mais discretos, acho isso muito legal também, porque você não precisa, né, estar andando todo espalhafatoso, para dizer que tem dinheiro, uma amostra, acho que óbvia assim, de que você tem dinheiro, é o olhado meio torto, assim, tipo, para que você está fazendo isso, sabe, então não é, acho que muito costume daqui, as pessoas andarem assim, mostrando, bom, para quem fala alemão, todo mundo sabe, que tem as formalidades sociais, quando você vai tratar com uma pessoa, você pode falar formal ou informal, você pode falar, se ou du, você pode tratar a pessoa como du, que é como se fosse tu, você, em português, ou você pode tratar a pessoa como z, que não tem assim, uma tradução específica em português, mas uma coisa mais formal, assim, uma situação assim, mais de respeito, que é como você trata, por exemplo, quando você vai falar com professores, do seu filho na escola, você jamais vai tratar um professor, falar com um professor assim, como du, você sempre vai falar como z, é tudo sempre no formal, todas as concordâncias são no formal, mas quando você está, sei lá, conversando com a mãe de um coleguinha, do seu filho, um colega de trabalho, ou se o seu trabalho, o seu chefe, não for assim, uma pessoa tão alta, se for um ambiente assim como o meu, de informática, que é tudo um pouco mais informal, então sim, a gente vai tratar as outras pessoas como du, mas em loja, se você vai comprar alguma coisa e tal, você fala com as vendedoras, com pessoas que você não conhece, ao telefone e tudo, você também sempre chama a pessoa de z, mas obviamente com seus amigos, pessoas que você tem mais contato e tal, você trata a pessoa como du. Outra questão é de tirar os sapatos ao chegar em casa, isso também, eu já falei, eu acho que em outros vídeos também, isso é uma coisa assim, etiqueta, acho que número um aqui da Suíça, a coisa mais normal do mundo, é quando você entrar em casa, você tem que tirar os sapatos, quando você está entrando numa casa, numa pessoa nova, sei lá, você é convidado para alguma coisa e tal, você pode perguntar, se você precisa tirar os sapatos, a pessoa vai dizer sim ou não, às vezes ela pode até lhe emprestar uma pantufa, às vezes as pessoas levam as pantufas, eu juro por Deus, a pessoa leva a pantufa na bolsa, para usar em casa, na casa de outra pessoa, quando for precisar tirar os seus sapatos. Outra coisa interessante, as pessoas aqui, tem muito o costume de trabalhar no dia do seu aniversário, assim, pessoas, estou falando na minha experiência profissional, lá no meu trabalho, todo mundo vai trabalhar no dia do seu aniversário, mas o que eu acho mais legal, é que as pessoas levam alguma coisa, por exemplo, você é um aniversariante, mas não é você que ganha o presente, você que leva o presente, que não é um presente, na verdade você leva um bolo, alguma coisa que você fez, para as outras pessoas comerem, para você compartilhar aquele momento, e chamar outras pessoas, do seu time, do seu projeto, que sentam perto de você, enfim, para comemorar, tomar um café juntos, não sei, depois do almoço, comer alguma coisa junto, e celebrar o dia do seu aniversário. Então assim, tudo coisa que eu aprendi no dia a dia, com a vivência, com a experiência aqui, com certeza tem várias outras regrinhas de etiqueta, e coisinhas que a gente só aprende assim, vivendo, que não tem escrito em lugar nenhum, então achei que seria interessante lembrar, e deixar registrado aqui, algumas dessas regrinhas, espero que vocês tenham gostado, se tiverem mais experiências, coloquem aí nos comentários, se tiverem curtido o vídeo também, podem curtir o vídeo, assinem o canal, então muito obrigada por assistirem mais esse vídeo, um beijinho, e até mais, tchau! Tchau! Música Música